Em Itália o cinema foi muito popular nos anos 50 e até mais ou menos aos anos 70, ao longo dos anos 70, a Itália fazia muitas comédias populares. O género de comédia popular na Itália era hegemónico, derrotando até mesmo os filmes de Hollywood. Nesta época o mercado local foi aos poucos se esvaziando à medida que o gosto e os olhos do público se voltavam para os cinemas de Hollywood. Entretanto, nos anos mais recentes, o cinema italiano começa a ter novamente os seus campeões de bilheteira, filmes populares nacionais que atuam e lotam as salas de cinema italianas. A música que aqui estamos a ouvir chama-se Arroz Amargo ou Riso Amargo. A história do cinema italiano começa alguns meses depois dos irmãos Lumiere fazerem as primeiras exibições de filmes. O primeiro filme italiano tinha apenas alguns segundos mostrando o Papa Leão XIII dando uma benção à Câmara. O cinema foi depois usado por Benito Mussolini que fundou o renomado estúdio Cinecità em Roma para a produção de propaganda fascista até à Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, filmes italianos foram amplamente reconhecidos e exportados até um declínio artístico. Por volta dos anos de 1980, notáveis diretores de filmes italianos incluem Vitório de Sica, Federico Fellini, Sergio Leone, Pierre Paolo Pasolini, Lucino Visconti, Michelangelo Antonioni e Roberto Rossellini. Conforme o país tornava-se mais próspero nos anos de 1950, uma forma de neorealismo conhecido como neorealismo pink sucedeu em outros géneros de filmes como o musicarelo e o peplune e até os filmes de covois foram populares nas décadas de 1960 e 1970. Vamos escutar já de seguida Diocontiano, que é o tema de um filme hispano-italiano de 1966 do género dramático-romântico-musical dirigido por Miguel Iglesias. A voz é de Gigliolo Cincoetti. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore Dio, como te amo Non é possível Avere fra le braccia Tanta felicità 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 Inclusive eu tenho uma prima chamada Marina que o nome foi dado porque a canção estava a ter um grande sucesso naquela altura. O que você fará para conquistar seu cuore? Um dia eu encontrei ela sola, o cuore me batteu a milha hora, quando lhe disse que ela queria amar, me deu um abraço e o amor esbocicou. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio ao mais presto esposa. Marina, 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 ti voglio ao mais presto esposa. Oh minha bella amora, não me deixare, não me devi rovinar, oh no, 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 no. Oh minha bella amora, não me deixare, não me devi rovinar, oh no, 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 no. Oh minha bella amora, não me deixare, 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 não Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh, mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh, no, 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 no. O filme musical de 1958, La Violetera, é interpretado por Sarah Montiel no filme com arranjo do compositor Gregório Garcia Segura e gravada pela Espovox, também se tornou mundialmente famosa. A trilha sonora do filme foi lançada em diferentes edições de vinil de Espanha Ou seja, na Espanha, na Itália, em Portugal, França, Grécia, Israel, Japão, Chile, Argentina, Colômbia Bolívia, Peru, Brasil, México, Canadá e até nos Estados Unidos Ele recebeu um prémio Gold Record para o número de discos vendidos Aqui vamos escutar interpretado por Gigliola Cinqueti O senhoras e senhoritas O senhoras e senhoritas Que na mão de Carmencita recolte de imprecciate e recarle à cidade Adornado, senhoras e senhora O senhoras e senhora, na Espanha, na Espanha, na Espanha, na Espanha O senhoras e senhora, na Espanha, na Espanha, na Espanha, na Espanha Agora vola in tutta fredda fin quest'ultima Violetta Ben felice chi l'avrà Mi dovete perdonare Non ho altro questa sera Cosa mai vi potrei dare La più bella Violetera può dar solo quel che ha Mi dovete perdonare Non ho altro questa sera Cosa mai vi potrei dare La più bella Violetera può dar solo quel che ha